Vamos ver o índice? Índice na tela, hein? Olha só o índice, preparando para dar outro tiro, galera. Os caras são incansáveis, hein? Esse Bitcoin vai aguentar a pancadaria. É, vamos lá? O Rogério Monaro diz, não, uso o BTC como reserva de valor e faço algumas pools de liquidez, mas nunca operei no futuro de BTC. Beleza, Monaro? É que é um lugar para você aprender coisas novas, que é exatamente isso. Você sabe que existe o mercado à vista do Bitcoin, que é esse que você usa, e também usa os pools de liquidez para fazer seus lucros, e também tem o mercado derivado, que a gente chama o mercado de futuros, perpétuos. Você pode operar na aposta do preço mais alto ou no preço mais baixo. Lógico que você vai usar aí análise clássica, técnica e outras ferramentas para executar tal ação, porque senão você fica 50-50, né? Tá bom? Aqui nós usamos análise clássica, técnica e também o sistema de negociação triple screen de Alexander Helder, criado em 1985 do livro, Como se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso. Estou de bola? Gráfico semanal do índice. Por que nós estudamos o índice? Bota aí. Gráfico semanal. Preço está acima ou abaixo da média móvel? Orações para vocês. Preço está acima da média móvel. E como que está o histograma MACD? Obrigado, Godoy. Obrigado, Paulo Ferreira, Jonatas, Evandro Marinho. Todos que responderam aí. Bora responder, galera. Firmes? Bastante resposta no chat. A gente está interagindo. Como que está aqui a barra atual? Maior ou menor que a barra anterior? A maior. Grande Bruno chegando aí? Então, a força compradora está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Então, preço acima da média móvel. Força compradora aumentando. Qual é o resumo da tendência do semanal do índice do dólar alta ou baixa? 10,2 agora. A tendência de alta para o índice. Gráfico semanal. E olha o diário. Gráfico diário. O preço está acima ou abaixo da média móvel? Acima da média. Nesse caso, a média está indo ao preço? Qual é o preço que está indo à média? Observe que é a média móvel. A média está indo ao preço. Por quê? Está quantos dias de lado? Conta. Quantos dias está de lado? Um, dois, três, quatro, cinco. Indo para o sexto dia de lado. Portanto, a média móvel vai lá encontrar com o tal do preço. E o estocástico. Está correto agora, finalmente, né? O estocástico está comprado ou vendido. Vão bater lá em esterro. Vão. Vendido. Então, tem divergência. Observe. Preço de lado. Indicador descendo. É uma divergência, tá? Então, portanto, qual é a tendência, o resumo da tendência do diário do índice? Alta, baixa ou faixa? Faixa de negociação para o gráfico diário do índice, tá? Lembrando que tem divergência, classe C. De baixa no índice, tá? Vamos ver se vinga aí. É muito mais fácil o preço andar de lado, o indicador descer tudão e depois ele subir e tomar a resistência aí, tá? É. Está estudado. Gostaram do estudo? Gostaram da leitura? O objetivo aqui é ver tendência. Está vista? Está, né?